Quer conduzir sua vida familiar em meio às dificuldades, com prosperidade? Sintonia e obediência. Sintonia para escutar o que deve ser feito. E obediência para fazer o que deve ser feito. Porque às vezes a inspiração vem, o conselho vem, a orientação vem, mas a gente não concretiza, não realiza. Para por aí? Olha como se não é a versão Novo Testamento do José do Egito. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. E eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho, de novo sonho, a José dizendo, levanta-te, tome a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Vai para onde? Para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-lo. Recebeu a inspiração, recebeu a orientação. Assim, levantou-se, tomou a criança e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Veio a inspiração, veio a orientação e ele fez. Obedeceu. Depois, agora no capítulo 2, versículo 19, 20, 21, 22, 23. Mesma sequência, gente. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, vai para a terra de Israel, volta. Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Assim, levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Parou os problemas? Acabou as dificuldades? De jeito nenhum. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Opa! Aqui, iniciativa dele. Ele, por conta própria, percebeu que tinha mais um problema na parada. Que a família, a vida familiar, estava de novo em perigo. Com certeza, fez a oração, rezou um salmo, foi dormir. Tendo sido avisado em sonho, regressou para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E dali em diante. Aí, Jesus já estava com quase 13 anos. Dali em diante, aí Jesus tocou o barco por conta própria. E a gente não tem mais notícia de José da Galileia. Olha que coisa rica, gente. Sonho, inspiração, orientação, seguido de ação, disciplina, obediência, em relação à vontade de Deus. Porque a gente não reencarna para fazer o que quer. A gente reencarna para cumprir a programação reencarnatória dos benfeitores espirituais. Aliás, a única coisa que a gente tem direito de fazer, e aí entra a questão do livre-arbítrio, é de seguir a determinação divina. Quando a gente não segue a determinação divina, as consequências são inevitáveis. É lei de ação e reação. Então, inspiração e obediência. Sintonia com o alto e obediência. Tudo isso desarro, e a gente fecha o nosso estudo aqui, em uma questão do Livro dos Espíritos. Então, nós trabalhamos com o Velho Testamento, Novo Testamento, e agora vai bastar uma questão do Livro dos Espíritos, para a gente ter entendimento de todas essas passagens sobre José do Egito, sobre José da Galileia. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Emblemática. Olha só, gente. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta do Livro dos Espíritos. Gente, uma vez, eu estava muito encantado, eu tinha uns 16 anos, tinha lido o livro Paulo e Estevam, e estava encantadíssimo, e comentei com o querido César Carneiro, professor espiritual lá de Uberaba, amigo, íntimo do Chico, comentei, falei, que figura que é o Gesiel, né? Ele tem pouca idade no início do livro, César, e ele não conhecia nem o Novo Testamento, ele só conhecia o Velho Testamento, e era uma figura extraordinária daquela. Eu, César, já estou lendo os livros do Chico quase tudo, com 17 anos, e sou um péssimo filho. Como é que você explica isso? E o César respondeu só assim, meu filho, para bom entendedor, um pingo é letra. No Velho Testamento, no Velho Testamento, o Gesiel encontrava toda a orientação espiritual que alguém precisa para evoluir. Porque essa pergunta que Kardec faz, dando a cara à tapa, em nosso lugar, só com a leitura do Velho e do Novo Testamento, a gente saberia a resposta dela. Ora, todo esse trabalho espiritual em torno do trabalho de pai, de José da Galileia, toda a ação espiritual por trás do trabalho de José do Egito, isso não é influência dos Espíritos nos nossos atos e pensamentos? E a resposta da espiritualidade é, muito mais do que imaginais, ou imagineis, influem até o ponto que de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Só que aqui diz eles, não fala que tipo de Espírito, porque tanto a gente pode sofrer influência de Espíritos mal intencionados, adversários, por vezes, da luz, quanto podemos receber a influência de Espíritos servos do Evangelho a serviço de Jesus Cristo. Tudo vai depender da nossa sintonia e depois da nossa obediência. Viu como a gente tem informação demais sobre José da Galileia? A gente tem só o que precisa. Dados biográficos quantos anos ele desencarnou, se a barba dele era ruiva ou preta, quantos metros de altura ele tinha, onde é que ficava a carpintaria, isso não nos interessa. Seria legal saber, eu tinha vontade de saber, mas não nos interessa. O que a gente tem que saber sobre a figura de José da Galileia? É que ele vivenciou no século I e com a mais importante tarefa espiritual que já se teve na Terra, todos os passos de José do Egito. Iosef, Deus multiplica, Deus faz prosperar. Como que Deus faz a vida no lar prosperar espiritualmente em primeiro plano e até materialmente em segundo plano? Quando a figura paterna mantém a sintonia com as esferas elevadas e tem a coragem e a valentia de cumprir a determinação divina, de fazer o que o amor de Deus quer para todos nós.